Música Fala galera, beleza? Hoje vamos para mais uma missão, dessa vez uma missão um pouco diferente das outras chamada Assassinado. Essa missão normalmente aparece várias vezes ao longo do mapa, tá? E dessa vez tem uma pequena diferença não fui eu que gravei essa missão, tá pessoal? Foi o meu tio, é o primeiro vídeo que ele gravou, ele perguntou se podia gravar algum vídeo pra mim porque as minhas aulas já começaram e ficou um pouco, o tempo já não ajuda muito, então ele perguntou se podia gravar eu deixei, claro, então eu espero que vocês não se incomodem com esse pequeno detalhe, tá pessoal? porque eu estou procurando trazer o máximo de vídeos possíveis pra vocês e com qualidade boa então é isso aí, fiquem com o vídeo desde já, muito obrigado por assistir e aí no final eu aparecerei novamente, beleza? é isso aí, valeu, falou, até breve! Não sou ruim de mira ouvi que você sou ruim de meio A CIDADE NO BRASIL 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 Quem vai pagando isso? Pagando isso? Ai meu Deus! Porra! Que a minha fazenda? Você vai recolher isso aí? Que a minha fazenda? Que a minha fazenda é minha subsistência, você a arruinou! Porra! Que a minha fazenda? Você vai recolher isso aí? Que a minha fazenda? Que a minha fazenda? Então pessoal, voltando aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, comentem o que vocês mais acharam legal Durante todo o vídeo Dê um like no próprio Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal Caso vocês não tenham gostado Por favor, comentem o que vocês não acharam legal Que eu vou sempre estar tentando melhorar cada dia mais e mais E também eu espero que vocês não tenham se incomodado Pelo fato do meu tio ter gravado Porque eu estou tentando sempre trazer mais vídeos para vocês Então eu estou fazendo isso já para aumentar a gama de vídeos Durante a semana, tá pessoal? Então é isso aí Muito obrigado por assistir E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho